Bom dia, boa tarde, boa noite, praia de Itapirapuã. Nesse domingo, o tempinho tá tentando, né? Mas, galera, vem aí. Aqui a praia, né? A galera vem e curte a praia. Uma opção pra vocês virem quando tiver chovendo, são os clubes de praia, né? Que são cobertos, né? Em Arraial da Ajuda, você conhecer ali, dar uma volta, quem tiver em Arraial, na Rua Mucujê, na Brother. Quem tiver guarda-chuva lá, vende, né? Fazer as compras, né? Geralmente a praia fica mais vazia assim mesmo, quando tá chovendo, ventando muito, né? Aqui em Itapirapuã, já tem essa vantagem, as cabanas têm estrutura pra receber as pessoas. As pessoas não ficam debaixo da chuva, né? Entendeu? Alguma opção aí, vocês podem anotar aí, né? A casa tá cheia, né? Brotada, o pessoal acaba... Se não tivesse chovendo, essa galera ia estar toda aqui embaixo. Mas quando tá ventando, o pessoal fica por aqui, ó. Olha, aqui em Salva Vidas, né? A presença do Salva Vidas, você viu, ó? Tá vendo? A única cabana que tem Salva Vidas, viu, gente? O ano inteiro aqui, ó... A presença do Salva Vidas, ó. Olha lá a coxinha que tá de galinha aqui, já viram? Olha lá a coxinha que tá começando. Olha lá. Olha lá. O clima que tá o cara na verdade, não, depois dá a boia. Olha lá. Tá vendo? Olha lá onde o cara tá nadando Passou depois da vóia Caçando problema com a vida dele Passou depois da vóia Como eu falei pra vocês, é a opção Dia de chuva Pra você vir em Itaperapuano O pessoal fala que às vezes O pior erro é você ficar em Itaperapuano Mas nessas horas É que você vê que Não é isso, né? Vai com medo Só quem tá dançando feliz, tá um minutinho Quem pagou essa viagem, a vista grita Quem dividiu até Jesus voltar, grita Mas vamos viver como se fosse a vista Olha a mãozinha na frente de palma DJ dança Dá a mãozinha direta Vamos fazer três lutas sem parar Até mesmo pra aumentar a temperatura Até porque Ficamos aí 15 minutinhos sem energia Mas já dá bom Deus, deu tudo certo Vamos que vamos 15 sem parar O pézinho na frente A mão Com o pescoço E bate na palma da Malkin Rouge Parabéns Ó, sambando Sambando Está bem ou não, tá de boa? Chegou o dia Hoje Semana inteira, viu você? Vai em baixo Vem, meus amores Vem, subiu Vem, meu, segura Vai a mãozinha Gente, olha que gostoso Gente, olha que gostoso Gente, olha que gostoso Gente, olha que gostoso Parece uma picanha Uma picanha Samba Faz um valor pra mim Dá um fritinho pro meu querido picanha Tá filmando tudo A direita Agora a sua esquerda Joga a direita pro lado e pra cima Ou mesmo com a esquerda Abra os braços e puxa E direita, vai Cada criança que está dançando comigo Vai ganhar pelo menos dois pontos em matemática Tem que ajudar as crianças também O bolso aqui é caipirinha Pegou Tirou E as torceiras são três de dança Girando, girando metre E as torceiras são três de dança E aí Ver E aí E aí O movimento da praia de Pátria Flávia nesse domingo, não à toa. Esse é o Cidadão, sempre tem uma crasca da Bahia. Lembrando que vêm precisar de locações de carros, dicas de casas de patrulha e porada, passeios pra Rael, pra Trancoso, pra Espelho, Caraíba, só chamar no WhatsApp 7399976768. Além desse complexo, o Fabrício tem uma chamar, né? Embora o espaço do Wachemoá, espaço coberto, seja melhor, mas tem o Wachemoá, tem a barraca do Gaúcho, tem a... do Bich Bich, né? Essa é a vantagem de vocês que vêm na praia de Itapurapuá. Mostra o cardápio, Fabrício, mostra o cardápio. Vou mostrar aqui. Os peixes da frente do mar. Mais... Espetiscos, hein? Vem ver as bebidas. Bebidas quentes. Mararasã... O Mararasã... E aí, aqui você já vê um ambiente mais tranquilo, né? Mais familiar. Olha que boa hora, meu povo. Eu vou depois escolher aquele, tem lá para Dona Nova, vou pegar meu marbentete, comidinha boa ali, viu? É um show de bola. É um lugar aqui para você tirar uma foto. É isso aí, meu povo. Então, gente, a previsão dessa chuva é até a noite, né? Vai estar chovendo. E amanhã não vai chover. Então, graças a Deus, vai ser um dia sem chuva. Vai dar para vocês aproveitarem bastante a praia, né? Mas hoje, infelizmente, o dia vai ser assim. Vento e chovendo, né? Tempo nublado. Vamos que vamos. Olha aqui, ó, gente, ó. O casal de onde vocês são? De Minas, BH. Minas. Contagem. Contagem. Então, aqui no Intoperapô mesmo? Estamos aqui em frente, aqui, o Bosque do Porto. Bosque do Porto, olha aqui a esposa dele. Aqui o bebezinho. Como é o nome do bebê? Tyler. Tyler, olha aí o Tyler. E, Tyler. Aí vocês vieram aí andando. Estamos aqui, aí nós vimos os vídeos, né? Da Dona Nova. A comidinha dela é bem caseira mesmo, né? Então, é. Aí eu falo assim, nós vamos no lance alimentar a comidinha caseira. É, comidinha boa, gostosa. Você sabe o que eu vim fazer aqui? Eu, eu, comi. Buscar minha comida. Mamitex. Mas falou que vocês vêm aqui. Não, eu vim aqui. O pessoal lá em casa está tudo esperando para comer. É? Porque a comida dela é boa, rapaz. É mesmo que você está coisa e está comendo em casa. Aí. Eu vou falar uma coisa para vocês. Porque ontem eu estava fazendo a janta lá. E o pessoal estava bebendo lá de fora. Ah, que cheio de comida gostosa. Pois eu tive que vender comida para a gente noite. É. Tem que ser caseira, né? É, a comidinha dela é boa. Isso aí. É, comida boa. Não é uma comidona que é tanta coisa para botar no trato. Mas é uma coisa simples, gostosa. Que eu faço com amor. Com carinho. Comida de vó. Comida de vó. É. É. Comida de vó. Eu faço com amor, com carinho. É. Comida de vó do mundo que todo mundo tem. Até a sua filha ali falou que com ela os filhos dela não comem. Não, mas com a senhora, a senhora fala que meus copos. É. A comida dela é boa. Até meu amigo de fé mesmo, camarada. É assim aí. Fabrício, prazer que vocês estão seguindo as dicas lá do canal Família Pôr Feliz. A gente chega a ver todo mundo. A Esté. É. A Estézinha. A primeira vez que vocês vêm aqui. É. Então seja bem-vinda. É. Vamos voltar. Amanhã nós vamos voltar aqui. Com esse vento também. Fica bebendo. É. 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 A Esté também nem veio comigo por causa do vento, né? Que ela ama o feijão da dona Nau. É o feijão de caldo. É o feijão e o feijão tropeiro que ela faz. Não sei, nem sei se ela fez. Reparei ainda com o feijão tropeiro. É. Vim e eu ia mais um. Foi doido. Não deu mais um. Faz chuva, né? Dez horas. Vixe. A chuva. Chuva. O pessoal, um cara adulto na queda aí. Comiu uma... Uma... Que ela fez. Uma... Que ela fez. Me ressuscitou. Me ressuscitou de... Me ressuscitou de... A comida da velhinha é boa. A comida da velhinha é boa. A gente trabalha com a gente. A gente não tá com a turma dormindo. É isso aí, Fabrício. Acorda mais, amigo. E amanhã, às vezes, esquiabam. Até mais, família. Obrigado aí pelo feedback de vocês aí, ó. Já veio todo o meu, viu? Muito obrigado. É, muito obrigado. Olha, gente. Aí, gente. A Ana Nova começou a montar aqui, ó. Marmitex. Esse feijãozinho aqui é... A paixão da Sté, viu, gente? Achei que ela... Ela cata só o feijão que tiver na Marmitex. E ela cata do Marmitex todo mundo. Ela ama isso aqui, ó. E ela gosta menos aqui, ó, da Dona Nova. Vem todo domingo, vem aqui na Dona Nova. Vem buscar esse feijão tropeiro. É o que ela mais... O macarrãozinho. Olha o macarrãozinho. Ai, com isso aqui não dá pra feijão, não. Olha aí, gente. O macarrão. Olha aí, soltinho. Viu? Delicioso. Cremoso. Olha aí, ó. Viu? Marmitex é 30, Dona Nova. É 21. Aqui, pra levar é 25, no prato é 30. Ó, pra você comer aqui o prato feito, gente, é 30 reais. É um PF, né? É, é o PF. O famoso PF. E pra você levar é 25, né? Pra levar é 25. Pra levar é 25. E pra comer aqui no prato é 28. Ou é 30 reais. 30 reais. Viu? Vai aqui um bifinho. Olha o molhozinho, gente, que bifinho. Um molhinho. Show de bola. Vem aqui de novo. Só não tem uma verdurinha hoje, porque eu não fiz. E, Dona Nova, só vem na quinta-feira. Eu não vim porque eu achei que só não ia vir, não, porque aquela chuva. Na quinta? Eu vim na quinta? É porque a senhora ia fazer a rabada, né? Ah, pois eu nem fiz a rabada. Ah, só não veio, não. Veio? Não vi, não. Eu imaginei, só não ia vir, não. Aquele temporal. A Dona Nova faz uma rabada, gente, que vocês precisam de... Vocês têm que passar aqui pra eles perguntarem. Então, geralmente, é dia de quinta, né, que a senhora faz, né? É, mas essa semana, amanhã, que eu vou pra rua, amanhã, eu vou lá no centro, sabe? Olha o caldinho, gente, olha. Olha o caldinho. Pode jogar, hein? Pode, pode. Olha. Caldinho desse aí. Caldinho aqui, ó. E no jeito. Meu. Esse é o cão mais gosta, esse caldinho aí. Aqui, mais uma carninha, ó. Uma cebolinha. Lá em casa, eu passei a jogar o arroz aí dentro. E a farinha. Ah, que delícia. Agora vem uma saladinha. Vem, vem. Olha a saladinha, ó. Saladinha. Seguir me dar o fogo aqui. Vai dar pra levar? Eu vou botar separado, viu? Dá, não dá. Olha aí, gente, ó. Do jeito, viu? Olha aqui o pedacinho da carne que ela colocou. Aí, ó. Show de bola, ó. Aí, delícia. Oi! Pera aí, porque eu ainda não... Eu ia mandar o negócio lá... Eu ia mandar o negócio lá... O negócio lá. Obrigado.